Fala galera da internet, do YouTube, eu sou a Fone, coloque seu fone de ouvido que está começando mais um vídeo. Pessoal, eu sei que vai ser um, mais ou menos, um unboxing ou não, não sei, né, porque eu já abri tudo aqui, não sei se tem mais unboxing pra fazer aqui. Unbox pra quem não sabe, pra quem não tá muito conectado aí no mundo da tecnologia do YouTube, do entretenimento, unbox, mas acho que todo mundo sabe, não é possível. Unbox é você quando você abre um produto pela primeira vez e mostra tudo que tem nele, etc, enfim. Mas eu já abri o produto, então não é bem um unboxing, eu vou mais deixar avisado pra vocês. Bom, eu comprei, né, vocês viram no vídeo anterior que o notebook da minha irmã tinha parado de funcionar e eu tive que correr atrás de um outro notebook. Muita gente recomendou nos comentários, compre um PC, Rafone, que PC é mais eficiente que notebook. PC tem vantagem de você trocar peça, etc, etc, enfim, eu já entendi tudo. Porém, pessoal, infelizmente a minha realidade financeira e social pede um notebook, certo? Pede um notebook, porque eu nem mesmo tenho meu próprio quarto, então, muitas vezes assim, meu irmão tá, sabe, à noite, a maioria das vezes meu irmão tá em casa à noite, final de semana também, às vezes ele traz a namorada dele, então o computador não ia ter como eu sair do quarto, entendeu, pra, enfim, ter a minha privacidade devida. Então, o jeito foi correr atrás de um notebook também, porque aqui na região onde eu moro, todos os lugares que eu fui pra fazer um orçamento mínimo pra PC, saiu caro. Ah, mas Rafone, você poderia tentar pegar, juntando peça por peça, de pouca... Aí, meu amigo, aí ia ter que demorar mais um tempinho, tá entendendo, porque as peças separadamente, só o processador, um processador i5, até mesmo um i3, só que é da geração 4 ou 5, tá aí na faixa de 900 pra cima. Isso, e 900 reais eu levaria só dois meses pra juntar, 900 reais, é. Então, o que foi que eu fiz? Eu corri atrás do notebook, quero agradecer primeiramente ao Keseck, é, o Kese, né, aí do canal Kese, né, todo mundo conhece. Foi graças a ele, ele me deu muitas dicas de desempenho pra eu poder rodar os jogos e tudo mais, que eu não conhecia, e graças a ele eu tive essa noção de tirar esse notebook, que eu já fiz o teste, né, como eu já disse, já tá aberto, e ele funfa muito bem, meu Deus do céu, vocês não estão ligados, não é um PC, fodão, mas é um notebook que vai render muitos bons vídeos, óbvio, melhor que o da minha irmã. Então eu tô aqui, aqui está o notebook, tá de cabeça pra baixo, é Samsung, notebook, aí a caixinha ali, a qualidade tá péssima mesmo, isso aqui vai ser um vídeo curto, tá, não vai ser nada muito, vou falar muito não. Tá vazio, que eu já abri, já falei. Aqui está o notebook, galera, olha aí, é preto mesmo, certo? Minha câmera é horrível, então vocês não estão vendo, ainda tá com a fitinha, ó, eu não tirei ainda, né, aí a gente abre ele aqui, ó, ele é grandão, né, peraí, deixa eu ver se eu abro aqui, peraí, abre, 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 Ixi, ele abriu ligando, mas que porra é essa, ele tá ligando automático, tem que ver esse aqui depois. Bom, ele ligou, né, sendo que eu não apertei no comando. Aqui vocês podem ver, não sei se vocês vão conseguir ver, eu acho que vocês vão conseguir ver, ele é um i5 com placa de vídeo dedicada a NVIDIA GeForce 2GB. E esse i5 aqui, ele é da 5ª geração, com 2,2 GHz de velocidade. É maneiro, né? Vocês estão vendo, ele tem 1TB de HD, 8 de memória RAM, e tem essas configurações que eu já falei aqui, né, certo? Essa NVIDIA é 960M, se eu não me engano, por aí. Pô, e ele vai ser muito útil, eu já fiz o teste, como eu falei, eu joguei Magica, e meu Deus, comparado ao computador da minha irmã, o Magica, ele jogou lisinho, galera. Lisinho, não travou nada. Só às vezes, assim, que... Aqui onde eu moro, caso vocês não saibam, é muito quente, né, eu moro praticamente quase na linha do Equador, então, tipo, aqui não tem praia, aqui é quente pra caralho. Então, assim, o calor às vezes contribui, eu acredito eu, né, pra o superaquecimento da máquina e, consequentemente, possíveis travamentos, eu acho, enfim. Mas, tirando isso, quando for a noite, o ar-condicionado ligado, de manhãzinha, que não vai estar muito quente, entendeu? Vocês podem ver que eu nem tirei ainda esses papéis aqui, eu vou ver se eu tiro depois aqui, certo? Então é isso, pessoal, certo? Só avisar pra vocês, tá ok? Eu vou trazer mudanças aí pro canal. Lembra aquela ideia minha de há muito tempo atrás, que eu disse que meu canal não ia ser só de Warspeak, e quando eu tivesse com o meu próprio PC, eu ia começar a trazer outros jogos? Pois é, galera, essa... Chegou a hora de botar isso em prática, certo? Não sei se eu vou conseguir fazer com a eficiência que eu planejava fazer com esse notebookzinho aqui, mas pelo teste que eu já fiz, com certeza, em relação ao que era antes, vai melhorar, certo? Então é isso, pessoal. Fiquem aí no aguarda pro próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse unboxing completo, o unboxing mal feito, beleza? Em breve aí, acho que hoje, eu não sei quando é que esse vídeo sair, vai sair, mas esse vídeo vai estar saindo com algum outro vídeo, eu tô pensando aí. E eu vou falar mais pra frente, acho que no próximo, amanhã, não sei, no próximo vídeo, eu vou falar dessas mudanças aí, entendeu? Que vai ser muito importante todo mundo que tá no canal saber, ficar sabendo, né? Beleza? Então, é isso. Obrigado você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, e... fica aí no aguardo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. Fui.